E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Farias e hoje eu resolvi bater um papo com vocês aí sobre cordas de guitarra. É um assunto muito recorrente, tanto para alguns amigos que me perguntam e alguns alunos. Qual que é a melhor corda de guitarra e coisas do gênero? A primeira coisa a falar aqui nesse vídeo é, não existe melhor corda de guitarra. Existe a que você vai se adaptar melhor, existe aquela corda que você vai curtir mais do que as outras. E como isso é pessoal, você vai gostar de uma marca e outra pessoa vai gostar de outra, é normal. As cordas que eu gosto, por exemplo, eu vi gente falando mal pra caramba e pra mim é a melhor corda que tem. Então ela é pessoal, não existe uma corda melhor de todas, é uma corda que você vai comprar, senão todo mundo usava também. Então é particular isso aí, tá? Um ponto importante a respeito de cordas, uma das primeiras coisas é a espessura da corda. Tem muita gente que usa 0,9, 0,10, 0,11, até 12, 13. E tem 0,8 também, né? Que é bem incomum de usar, mas ainda tem. E isso também é particular. Então se você usa uma 0,9 e é confortável pra você, beleza. Se você usa 0,10, 0,11, né? É confortável pra você, não tem problema. E vale lembrar uma coisa importante também. A ideia da espessura da corda não é só pelo som da guitarra, né? Tem a tocabilidade também. Então se você usa uma corda 0,9, é muito mais fácil de você dar band do que uma 0,11, por exemplo. Se o seu dedo tá acostumado a dar band 0,9, se você colocar uma 0,11 na sua guitarra, você vai se matar pra dar band ali. Se você tá acostumado com a 0,11 dando band, quando você dá um band na 0,9, você vai passar do tom que você costumava passar. Você vai ter que se readaptar novamente àquela espessura nova de corda. Existe uma piada interna aí dos guitarristas que falam que quem usa 0,9 é mão de moça. É mais piada, né? Não tem nada a ver. Se você quiser usar 0,9 ou 0,8, não tem problema nenhum. Isso não vai afetar na sua tocabilidade, se você acostumou com essa espessura de corda, né? Então é muito particular. Então a parte importante na espessura da corda é, se você usar um jogo de corda mais grosso, né? Uma 0,11, 12, vai ser mais difícil a tocabilidade. Ela vai ter um pouco de som mais grave, na minha opinião. As cordas mais grossas têm um pouco de som mais grave, né? E as cordas mais finas, tipo a 0,9 e tal, elas têm um pouco mais de agudo. Elas têm um som mais estalado que aquela corda mais grossa não tem, né? Então vai do seu gosto, se você prefere um tipo de som ou outro, né? Aí existe um lance que é assim, se você fala assim, mas eu gosto muito mais daquele som da 0,11, que é um som mais grave e tal, mas é ruim de dar band. Usa 0,10, usa o meio termo, né? Então você pode usar o meio termo que resolve os seus problemas. Então em relação à espessura de corda, você tem que avaliar esses dois lados aí, beleza? Bom, em relação à marca de corda, você tem uma infinidade de marcas, tanto nacionais quanto internacionais. Também não tem esse papo de melhor ou pior. Você pode simplesmente sair testando um monte de jogo de corda e ver qual você gosta mais. Tem o fator preço também, né? Então você pega uma corda nacional, às vezes ela é muito mais barata do que uma corda importada. Um exemplo disso é se você pegar uma corda Ernie Ball, ela é mais cara que uma Genine, por exemplo. Se você pegar uma corda Elixir, ela é bem mais cara, na verdade, do que uma SG. Então tem esse lance de diferença de preço. De som, eu toquei em alguma corda ou outra que eu me recordo de que eu não gostei do som. Mas no geral é bem parecido, assim, né? A SG e a Leagianine são cordas com timbres bem próximos, né? Não é tão diferente assim. Bom, outro fator aí importante é a durabilidade de cordas. A durabilidade da corda, ela varia muito, na verdade. Porque isso varia muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que transpira muito, tem a questão do ácido úrico. Isso vai fazer a corda enferrujar muito mais rápido, né? E tem pessoas que não tem problema com isso, então qualquer corda vai durar bastante. No meu caso, eu já usei tudo que é tipo de marca, né? Uniball, Dario, NIG, SG, Genine. Todas essas cordas aí que eu usei, elas acabaram durando pouco, né? Eu coloquei e durou cerca de um mês, assim. Um mês ela já tava enferrujada, já. A única corda que eu usei que deu um resultado legal foi a Elixir. É uma corda que eu coloquei na guitarra e ficou quatro, cinco meses tranquilo, assim, né? Mantendo um timbre legal e sem enferrujar, sem a corda ficar preta, né? Então, essa corda foi a única corda que durou bastante e continuou com o timbre legal. Que é, no caso, essa corda aqui, ó. Essa aqui, né? Eu uso 010 e essa corda foi a única que aconteceu isso de manter muito tempo. Recentemente, eu testei uma corda nacional, que é essa daqui, Solês. E essa corda também durou bastante, né? Ela tem esse lance de... que é uma revestimento, né? Que faz com que a corda não enferruje, não enferruje assim, tão rápido quanto as outras, né? Mas ela dure bastante tempo. Eu tô com ela, uma dessa aqui, na minha telecaster há quatro meses e não enferrujou, tá tranquilo ainda. Agora começou a aparecer uns pontinhos pretos, assim, mas durou os quatro meses de boa, né? Já as outras cordas, tipo, que são boas pra caramba, tipo, Ernie Ball e Dario. Essas cordas têm um som muito bom, porém, enferrujam rápido, né? Mas eu acho que é um jogo de corda bem bacana, porque tem um som bem legal. Eu vejo muita gente também usando essa corda pra gravação. O cara vai gravar um CD lá, ele vai ficar três semanas gravando, ele coloca a corda, gravou, já era, joga fora, né? Então é uma corda bem bacana. Essa aqui eu acho que ela é mais... a Elixir é como ela dura mais. Pode até ser que ela seja mais cara, mas ela vai durar mais, então você não vai ter que trocar com uma frequência tão grande, assim, né? Você vai ficar com ela mais tempo na guitarra e não vai ter que ficar trocando de corda toda hora, né? Então eu acho que é bem válido isso aqui. E na própria caixinha aqui da Elixir, vem escrito aqui que ela dura de três a cinco vezes mais que uma corda convencional. E isso eu comprovei porque, que nem eu falei, as cordas comuns duravam cerca de um mês e essa dura quatro, cinco meses, né? Então quatro, cinco vezes mesmo do que as outras, né? Então é um jogo de corda que eu gosto pra caramba. Porém, como eu falei que é algo pessoal, eu já vi muita gente falando que não gosta dessa corda, falando que é horrível e coisas do gênero, né? Mas é gosto, certo? Bom, outro mito aí que o pessoal tem com corda, eu falei que corda 010, 011, elas são mais difíceis de você dar bend, a tocabilidade é mais complicada ali. Mas muita gente acha que a questão da força, você ter força vai fazer você tocar bem, né? Ou seja, se o cara for fortão, os caras de academia lá, o cara vai dar bend de boa. Não é assim. Quem faz academia ou puxa ferro aí, você tem força de puxar no músculo aqui, né? De puxar os halteres ali e tudo mais. Mas a força não é do músculo, do braço pra você tocar guitarra. Quando você vai dar um bend, é a força da ponta do teu dedo, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive um aluno que o cara era fortão assim, ele ficou meio frustrado porque ele não conseguia fazer pestana. Ele tava começando a tocar violão, né? Fazer os primeiros acordes. Ele ficou frustrado porque ele não conseguia fazer pestana. Ele falou, pô, mas eu malho pra caramba, eu falei, mas não tem nada a ver, é força no dedo aqui. Você não malha seu dedo, né? Você não malha a ponta do dedo pra dar os bends lá. Ou o dedo inteiro pra fazer a pestana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então é um mito. Bom, outro ponto é, de quanto em quanto tempo eu preciso trocar as cordas da minha guitarra? Isso aí também é uma coisa, que nem eu falei, que é particular. Se você compra uma corda que vai durar muito, você vai trocar em pouco tempo. Vamos supor, uma Elixir que eu falei que dura cinco meses, você vai trocar duas, três vezes por ano no máximo, né? Já uma corda que durou um mês, você vai trocar sempre. Mas o ponto importante é, a corda enferrujou, você troca. Você viu que ela começou a perder brilho? Troca. Por alguns motivos básicos. O primeiro motivo é a questão da afinação. Quando a corda começa a ficar muito velha, ela para de afinar. Você pode até colocar no afinador, lá e conferir, ela não vai afinar mais. E não é porque a sua guitarra está desafinada, é porque a corda não afina mais. Ela fica velha e deixa de afinar. É normal isso daí. O segundo ponto é, ela perde o brilho. Por mais que ela não esteja enferrujada, aquele som brilhante que ela tinha no início, ela perde. Então você vai ter um som mais opaco. E não é legal tocar a guitarra desse jeito. O terceiro ponto que eu acho importante fazer a troca das cordas, sempre que ela começar a enferrujar, é que se você deixar uma corda enferrujada por muito tempo, ela começa a ficar áspera, a corda começa a ficar áspera. E quando você dá um bend ou um vibrato, isso começa a prejudicar os trastes, isso começa a gastar os trastes com maior tempo, né? Você está tocando sempre lá, raspando aquela corda enferrujada no traste, o seu traste uma hora vai para o brejo. Então é legal trocar para evitar esse tipo de problema também. Bom, resumindo aqui nosso papo sobre cordas, eu acho que é questão de teste. Então você tem que comprar cordas de tudo que é marca, de tudo que é calibre e testar. Comigo foi assim, eu comprei cordas de vários tipos, de vários calibres, de várias marcas ali e fui testando até chegar a uma corda que eu curtia, que no meu caso aqui foi a Elixir. Apesar de eu estar gostando bastante também dessa soleza aqui, não é o mesmo timbre da Elixir, mas é bem bacana a corda. Então é teste. Eu já usei corda 08, eu já usei corda 09, 10, 11, até 12 eu já cheguei a usar, né? Mas para teste, fui testando para ver o que rolava. Lógico que eu já usei 012, mas eu usei em afinação mais baixa. Aliás, esse é um outro ponto importante. Eu estou falando do conforto de você tocar com uma corda na afinação padrão. Então, se você vai descer a afinação da guitarra, um tom abaixo, dois tons abaixo, aí você tem que colocar uma corda mais grossa mesmo, porque senão ela vai ficar muito mole. Se você pegar uma afinação dois tons abaixo e colocar uma 09, não dá nem para palhetar rápido na mizona lá, porque ela vai ficar bamba, né? Então, é em afinação padrão, certo? Então é teste. Vai comprando tudo que é tipo de corda que você achar aí e vai testando. Uma hora você vai encontrar uma corda que você acha legal. Assim como você vai encontrar cordas que você acha uma porcaria também, né? Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das cordas que eu já comprei, que eu já testei. Umas legais e outras nem tanto. Se liga aí. Bom, então vamos lá. Já usei NIG 08, NIG 09, NIG 010, 011. Ou seja, eu conheci aí todas as espessuras de corda quase, né? Da NIG. A NIG tem até 10,5 que eu já vi. Eu já usei uma marca de corda, que é essa aqui chamada GHS. GHS, Boomers. 0,9 e essa aqui é 0,10. Também eu usei em uma época. E essa mesma GHS, eu não sei se tem ainda, deve até ter, mas ela tinha um modelo Signature do Zach Wild. Esse aqui é um 0,11 e eu também cheguei a usar o 0,10 dessa aqui, né? E já usei corda, essa aqui, ó, é da Gibson. Nunca mais eu vi essas cordas para vender, deve ter. Essa aqui é uma Gibson 0,9 e essa aqui é uma Gibson 0,11. Da Ernie Ball, já usei. Essa aqui que é 0,10 e essa aqui que é 0,9, né? Ó, Giannini, cara. Eu usei várias aqui. 0,9. Essa aqui eu até peguei umas diferentes, ó. 0,9. Essa aqui também é 0,9. E essa aqui também é 0,9. É só as capinhas, as caixinhas, né? Que são diferentes. Um detalhe interessante. Essa corda, essa caixinha aqui que eu tenho é tão antiga que eu não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas ela custou R$8,50. R$8,50. Há muitos anos atrás, né? Giannini 0,10, ó. Uma caixinha diferente também. Essa também é uma 0,10. Essa aqui é a 0,11, né? A Giannini. Isso aí é essa Giannini Nacional, né? SG também, que é nacional. Ó. SG 09. 0,10 e 0,11. Para quem já usa corda nacional, também tem esse clássico aqui, ó. Couchinol. Já usei isso aqui também. É... Dario, ó. Usei aqui algumas também. Tem essa EXP 0,10. EXP 0,11. Aí essa EXL 0,11. E essa aqui também é 0,11. Já usei esse jogo de corda aqui da Squire. Da... Que é da Fender, né? Squire. 0,9. Aliás, esse jogo aqui tem um lance interessante. Teve uma época lá na Theodoro... Aqui em São Paulo, ó. Na Theodoro Sampaio não. Na Santa Fe Gênia. Os caras estavam vendendo esse jogo de corda a 5 reais. Porque ele veio oxidado, né? Não tava enferrujado, mas já tava meio cinza, assim, né? E os caras pra se livrar, esse jogo custava tipo 15, eles estavam vendendo por 5. Aí eu comprei um monte disso aqui. Porque, né? Barato. E barato é naquele lance, né? Como as minhas cordas do sabiquinho tinham já rápido, tanto faz. Era uns 3 semanas, já era, né? Eu não sei se existe ainda, mas a Tajima chegou a fazer jogo de corda. Essa aqui é uma 0,10. E eu lembro que eu comprei e não gostei. Tem essa corda aqui que eu usei poucas vezes. Eu não lembro muito se ela era boa ou não. Darko. Da Martin. Tem uma outra corda aqui que eu usei também em Groove. Groove 0,10. E teve uma época que eu tava tocando umas coisas mais pesadas e eu cheguei a usar essa Groove 0,12. Ah, essa aqui é uma caixinha de SG também, ó. 0,10. Esse aqui é o que eu já tinha mostrado. E aqui eu também tenho cordas que eu já usei da Elixir. Essa aqui é uma Elixir. 0,9. 0,10. E 0,11. A Elixir até uma época lançou esse pacote aqui, ó. Que vinha um 3. Era bem mais barato e tal, né? Então vinha um 3 pacotes também. E... Olha, essa aqui é 0,10. E a Elixir também tem um lance que... Aqui, ó. Ela vem escrito NanoWeb. E tem essa outra aqui, ó. Que é PoliWeb. Então é legal também testar os tipos de corda. Essa PoliWeb, ela durou um pouco mais que essa daqui. Porém, o som dela é um pouco mais grave, porque ela tem um revestimento que faz ela não enferrujar. E esse revestimento, se eu não me engano, ele é um pouco mais grosso do que as outras. Então faz ela durar mais, porém o som fica mais grave. Perde bastante agudo, na verdade. Então, é teste, né? Então, ó. Eu usei corda pra caramba aqui. Testei vários tipos de corda, até chegar numa corda que eu gosto. E tem a que eu tô testando agora, que eu comentei também, ó. Que é a Soleste, né? Que é nacional também. Que tá, pelo menos por enquanto, aí tá fazendo um bom trabalho. Eu tô com ela na minha telecaster aqui, ó. Uns 3, 4 meses e tá de boa. Certo? Bom, pessoal. É isso aí que eu queria falar sobre corda. Corda é um assunto, como eu falei, muito pessoal. Então, eu acho que é legal teste. Tá aqui, ó. Tudo isso de corda que eu já usei. Pra testar, pra saber qual que era a corda que eu achava mais legal. Tem várias outras marcas que eu não usei ainda. Mas, pelo menos, eu tô tentando sempre que dá, testar coisas novas, né? Infelizmente, não é uns testes que são fáceis de fazer. Porque corda não é um negócio barato. Principalmente corda gringa, aí, né? Corda importada. Então, sempre que der, eu testo alguma outra, aí. Diferente. E fora que tem algumas cordas dessas marcas, tipo da Elixir ou da Ernie Ball. Até da Dario, que não tem no Brasil, né? A Dario ainda é mais fácil de ter. Mas a Elixir, alguns modelos ainda não chegaram aqui. Então, você tem que ficar testando tudo que der. Testou, vê a que você acha mais legal. E manda ver. Certo? Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha curtido aí. Faça seus testes. E comenta aí, deixa aí nos comentários, né? O que você achou. E logo mais tem vídeo novo. Até a próxima. Um abraço. Bom, pessoal. Só pra finalizar o vídeo aí, ó. Eu tenho o costume de guardar aqui as cordas que eu compro. Olha o tanto de Elixir que tem aqui, ó. Aqui algumas outras que eu mostrei no vídeo. Várias SG aqui, ó. Dario, né? Veneno. Olha o tanto de Elixir aqui, ó. Aqui também tem um monte de Hannibal. Aqui tem aquelas cordas que eu mostrei da Square. Então, será que o Itaís está e gasta grana com corda? Pra caramba, né? É isso aí, pessoal. Abraço. 50 reais, 40 reais. Troca todo mês é uma grana ali, né? Você pega o Elixir, por exemplo. Que custa um bem mais caro, óbvio. Às vezes o dobro, né? Alô? Faça a menor ideia. Era um minuto que eu vou lá. Garde a te livre.